Olá amigos, que o Deus da Bíblia abençoe a todos vocês. Hoje, no nosso segundo dia da nossa jornada de 40 dias de fé, na fé abrahâmica, eu tenho aqui a Bíblia. Muitas pessoas têm a Bíblia, leem a Bíblia e carregam a Bíblia. Porém, tais pessoas não vivem ou não têm visto em suas vidas o que está escrito na Bíblia. Ora, vamos ser inteligentes. Se você está fazendo uma dieta e você comprou um livro que tem receitas para essa dieta e você está lendo esse livro, seguindo as regras da dieta. Você está seguindo as regras desta dieta. Você está comendo de acordo com o que está escrito. Você está comendo de acordo com a dieta correta, comidas saudáveis. Mas a sua saúde não tem melhorado. Você não tem perdido peso. A situação está na mesma. Eu acredito que você vai olhar para esse livro de dieta e vai dizer, isso não vale de nada. Esse programa de dieta não funcionou. Você vai colocar a parte. Você não vai ler mais esse livro. Você não vai seguir mais essa dieta. Não é verdade? Ora, a palavra de Deus não é um livro de dieta. A palavra de Deus não tem receitas para a dieta. Mas a palavra de Deus é um livro de vida, que traz vida. Que dá força. Que dá ânimo. Que motiva. As receitas aqui são receitas de sucesso. Porém, você tem lido a Bíblia. Você tem carregado a Bíblia. Você tem uma Bíblia. De repente ela está velhinha. Porque você tem uma Bíblia por muitos anos. Mas olhando para a sua vida, parece um livro de receita de dieta. Não tem adiantado. Não tem funcionado absolutamente nada na sua vida. Então vamos partir para o desafio. Ou é ou não é. Se o que está escrito aqui é verdade, então o autor desse livro, que não é um nutricionista, ele tem que trazer para a sua vida aquilo que está escrito. Ora, se eu não comi uma comida, não bebi de uma bebida, eu não posso falar nada. Eu não posso dizer se a comida, se a bebida, se são boas, se são deliciosas, porque eu não provém. Assim também você não pode falar da Bíblia se você não provar daquilo que está escrito. É isso que nós estamos propondo nesses 40 dias de fé. E agora mesmo, eu gostaria de fazer uma oração com você. Você vai colocar a sua mão no computador, no seu aparelho que você está assistindo esta mensagem. E vamos falar com Deus. Se Ele é Deus, como está escrito aqui, essas promessas têm que se cumprir. Por gentileza, coloque as suas mãos aqui em cima da minha. Vamos colocar as nossas mãos juntas. Vamos unir a nossa fé. Fecha os seus olhos. Ó Deus da Bíblia, eu tenho chamado o Senhor de Deus da Bíblia. Então, meu Pai, o que está escrito nesta promessa tem que acontecer na vida dessas pessoas. Pessoas que estão doentes, mas a palavra diz, eu sou o Senhor que te cura, que te sara. Então, cure essa pessoa agora mesmo. Nesta palavra diz, eu vim trazer vida com abundância. Então, prospera esta pessoa agora mesmo. Nesta palavra diz, creia no Senhor Jesus. Nós cremos em ti, meu Senhor. E será salvo tu e a tua casa. Então, salva este casamento que está à beira da separação. Salva esta família que está à beira da destruição. Nesta palavra diz, que o Senhor Deus amou o mundo, que deu o seu filho para salvar. Então, salva esta pessoa do inferno de vida que ela está vivendo. Entra nesta casa, meu Deus. Ó meu Pai, eu não posso nem imaginar quais são as pessoas que estão do outro lado assistindo esta programação e recebendo esta oração. São tantos os problemas, meu Pai. São tantas as situações difíceis. Mas, aonde está uma pessoa fracassada, em ruína, talvez pensando em suicídio. Eu sei que o Senhor pode restaurá-la. Então, faz isso agora. Mostra para essa pessoa que a Bíblia não é um livro de receita, mas um livro de poder. De ânimo, de força, de vida e de salvação. Eu peço ao Senhor e já te agradeço. Oh sim, eu posso agradecer ao Senhor, porque o Senhor ouviu a minha oração. E aonde você estiver, você pode também agradecer a Deus, porque Ele ouviu a nossa oração e Ele muda a sua situação. Em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Amém. Amém. Seja abençoado. Seja fortalecido no Senhor Jesus e na força do seu poder. Amanhã, nós teremos uma outra mensagem de fé aqui nos nossos 40 dias de jornada de fé. Vamos trazer uma palavra de fé e orar por você. Agora, vamos fazer o seguinte. E você sabe que aqui no YouTube tem vários vídeos. E as pessoas pegam vídeos que são sem sentido, que não ajudam ninguém. E elas espalham por aí. Se você foi ajudado através dessa palavra, dessa oração, então você muito mais deve espalhar esse vídeo, esse vídeo, nas redes sociais. No Facebook, no Twitter, você pode mandar e-mails, o link para os seus amigos e familiares. Tá certo? Que o Deus da Bíblia abençoe a todos vocês. Amanhã, estaremos de volta.